Música A Guida e o Guida resolveram casar Não tinham onde estar para o ato perguntar Não entrar no apartamento ou no pronto a gritar Com o carro bancadão foi tão fácil de assinar Uns tempos mudaram, a crise veio para ficar O que perdeu o emprego e a vida foi ao ar Agora vai bem à porta, as prestações estão por cá O que fugiu com a Guida não tem nada para dar A onda está o Guida, está a fugir Está a fugir, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir Está a fugir, está a fugir E a onda está o Guida, está a fugir Está a fugir, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir E a onda está o Guida, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir E a onda está o Guida, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir E a onda está a Guida, está a fugir